Eu vi tudo mudando de lugar O que estava lá já não mais está Eu vi o sorriso cessar, a lágrima secar E o que um dia foi, sinto que nunca mais será O início do fim tem fim, desisti de alcançar Anomalia, um fora do lugar Nega a lomania, um erro não, nega a mania Linhas cruzadas, jogadas de lá para cá Nega a lomania E quando a lene se espera, tudo se acaba Sem aviso prévio, sem nenhuma palavra Um adeus é dito sem ter tido a despedida Não existe nada, nada é igual a uma vida Lá fora, mais um belo dia, os pássaros cantando E as flores do jardim, a lomania desabrochando Só agora, entendi, é algo subjetivo Entre as chamas mais quentes, queimando, chamado amigo E quando eu acordar, será que vou voltar E ver o que perdi E quando eu acordar, será que vou chorar Será que vou sorrir E quando eu acordar Eu me cansei, não adianta mais Desistir há tempos de voltar atrás Não mais almeja a sanidade imersa em águas escuras Se nada em busca de ar, me afogo nessa loucura Sem futuro, passado, sem memória É só um presente embrulhado de forma errada No papel, não tô atraente, francamente Isso me tira o gosto Quanto mais escalo essa parede, mais me afundo nesse poço Ou será que sou eu, tentando me enganar um pouco Apenas mais uma desculpa, tenho culpa por ser preguiçoso Tanto faz, mas vendo o que vem, depois não dá Eu não posso, mas não me importar Vou ter que exportar, não vou me comportar E como uma porta, tenho que me importar Fechei, não vai passar Você não entende, né? Mas é assim que será enquanto se estica de pé E quando eu acordar Será que vou voltar E ver o que perdi E quando eu acordar Será que vou chorar Será que vou sorrir E quando eu acordar Será que vou voltar E ver o que perdi E quando eu acordar Será que vou chorar Será que vou sorrir E aí E aí E aí E aí